Eu vou ter de me ver fazendo o cabelo da minha besta do DVD. Bom, gente, então... Bom dia, vocês que acordam de madrugada. Porque pra mim, gente, 8 horas da madrugada. Você vê que eu vou voltar pro Brasil acordando cedíssimo. Vocês vão me ter... Aqui são, meio dia e 57. E daqui a pouco tem gravação do DVD. Ah, meu Deus! Eu tô nervosa, vim bater aqui no quartel, porque eu não fico sozinha no meu quarto. De jeito nenhum pra lá e pra cá com a minha mala toda arrumada. A gente já orou. Já, já tomou um café. Já tomou um café. E agora eu vou fazer caixinho no cabelo dela. Com um negócio que só ela sabe usar. Eu não consigo usar esse negócio, não. Claro que consegue. Ai, minha filha, eu prefiro que você faça, vai. Você faz. Prefiro não conseguir. Olha que legal, olha que coisa prática. Gente! Olha. Isso não queima o orelha, não, né? Queima. Eu não vou queimar a sua, não. Em nome de Jesus, tá protegido. Ai, Jesus, tá protegido das orelhas. É só nas pontas. Olha como vai ficar lindo, gente. Olha. Pipi. Aí faz pipi. Pipi. Olha. Aí depois você solta. Olha! Só pra dar um volume, entendeu? Estou cacheando. A gente que se maquia aqui, a gente que faz o cabelo aqui, vocês que estão acompanhando o trabalho. Lindo, né? Hoje a gravação do DVD maravilhoso, da minha amiga, que a gente tanto orou e sonhou. Ai, Jesus. Sonhamos muito. Foram 30 anos sonhando. Por esse momento. Mais 17 anos cantando Eu Vou, até a gente conseguir ir. Já esteve na África, mas não teve a oportunidade de gravar, né? É. Na outra vez nós fizemos a conferência Prefetizando as Mulheres na África. Foi maravilhoso. Mas eu não tava. Mas ela não tava, não valeu. A primeira vez que nós vamos gravar mesmo, e eu sinto no meu espírito que é a primeira de muitas que nós vamos fazer cruzadas agora. Glória a Deus. Assim seja. Agora vamos voltar várias vezes. Eu, Estela, Companhia Limitada. Limitada. Todas as equipes e famílias. Equipes e famílias. Todos juntos. Vamos fazer cruzada na África. Ai, Jesus. Vamos gravar em inglês. E vocês não tem noção da emoção que tá sendo isso aqui. As crianças sabem cantar todas as músicas da fé. As crianças param a gente na rua, sabem cantar as músicas. Não são só as minhas, não. Cantaram ontem, quando eu tava fazendo a reportagem do... Como é que foi o nome dele? Do Chiquinho. O Chiquinho falou, cantou a música do Anderson Freire. Ai, que lindo. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Fiquei emocionada. Gravei um vídeo pro Anderson. Daqui a pouco vou mandar. Pra ele não tiver tempo ainda de mandar. Porque a gente tá vivendo, né? A gente não tá conseguindo postar. Porque a gente tá... A Fabiana online. Ê, madrugadora Tá faltando ela aqui Tá faltando, Fabiana aqui, gente A gente tá com uma equipe aqui Explica aí, Fernanda, de dentista É um impacto humanitário que a gente tá fazendo A gente não veio só gravar um DVD Quer dizer, já era muita coisa gravar um DVD Mas nós viemos cuidar das crianças Dos dentinhos, das crianças As crianças da Baluarte Que são maravilhosas, impressionantes Como elas são inteligentes como elas estudam, como elas são dedicadas e elas estão sendo cuidadas por uma equipe de médicas que vieram do Rio de Janeiro, da IPAM e tem dentista, tem psicóloga, tem pediatra, a pediatra da minha filha veio, né, a dona, olha eu chamando de dona ela veio e aniversário dela da Geise, foi ontem no dia das mãozinhas ela falou que foi o melhor aniversário da vida dela, foi o dia de fazer o muro com as mãozinhas ela amou e tá todo mundo muito emocionado ontem a gente ela não tava ela tava na intercessão ontem Deus abençoe vocês, o dia de vocês amigas, a Fabi falando Amor Beijo pra todos vocês gente a Camila dizendo, eu sei vários hinos de vocês por favor ah, o amor que cura está no projeto claro que está você pode dar um spoiler de alguma coisa ou não? volta pra casa volta pra igreja rasga do peito a vergonha e a dor lembra dessa? linda demais essa música vem sem reservas esqueça o passado ele apagou mas volta pra casa te empresta o meu ombro rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama mesmo ferido e o amor que cura te faz vencedor linda essa música ela pessoal ansiosa se vocês estão ansiosos imagina eu é claro que vai ter eu vou né eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou uma percussão enorme gente vai ter muita percussão demais muita percussão o dadá veio com tambores com tudo vai ter muito tambor e os arranjos estão também naquela pegada mais afro afro super afro sim até as que são mais lentas quem se apisou no Santos o Santos vai ter também vai ter uma surpresa que eu não vou contar isso essa a gente não vai contar eu você e Marcos Freire numa canção que está abalando várias nações já contou não não contei estou só falando assim pode ser ela não aguenta pode ser uma minha pode ser uma sua pode pode ser uma dele pode ser uma nossa não vejo a hora dos tambores voltarem olha gente já voltaram nunca saíram grava o DVD em Volta Redonda gente não dá pra gravar em todos os lugares gente eu fico tentando no Brasil vai ter também mas eu não posso dizer é que Volta Redonda ela pode estar toda hora gente aqui é um presente também pra nação é pra Luanda vocês tem que ver a alegria dessas crianças gente as profecias ali em cima dá essa mesinha aí vê o que que é aquela acho que é o motorista que chegou aqui ó deixa eu falar com a Rebeca o que que é agora eu tô fazendo cabelo não vai dar pra sair correndo é deixa eu ver o carro tá aí avisa a Esleana tá bom já vamos quando a gente acabar de fazer o cabelo da Fernanda a gente vai o cabelo tá enrolando quer dizer tô enrolando o cabelo avisa a Ana o carro chegou então é isso gente a nossa rotina é essa acordar tomar café volta pra orar tá choviscando não vai chover todas estamos aqui ligadíssimas nesse momento eu tô muito feliz de estar participando com a Fernanda desse momento incrível que a gente tanto orou e sonhou vamos orar gente vamos orar enquanto vocês estão aí vamos orar pra não chover vamos Senhor em nome de Jesus nós estamos com mais de mil pessoas online agora 1134 pessoas orando e concordando com a gente que não vai chover assim como o Senhor fez em Israel e parou aquela nuvem em Israel pra gente gravar nós te pedimos agora para a chuva Senhor aqui em Luanda para a chuva em nome de Jesus pra gente poder gravar com as crianças nós declaramos profetizamos em nome de Jesus amém amém abençoamos cada um desses que estão conosco aqui nessa nares amém abençoamos a vida de cada um deles que estão participando conosco desse momento liberamos sobre eles uma benção que a tua presença invada esses lares invada cada casa cada família aqui representada e guarda também nossas famílias amém te agradeço por poder participar desse momento lindo aqui com a Fernanda Pai, em toda a sua equipe em nome de Jesus beijo pra todos vocês, fiquem orando salve essa live